Bom dia, meus anjos, tudo bom com vocês? Hoje eu vim só para comentar sobre o passeio de ontem. Ontem eu, meu marido e minha irmã fomos para Barra Grande. Barra Grande é um paraíso. Eu postei um pedacinho de um vídeo que não estava muito bonito ontem porque choveu e aí a água não fica. Como ela é. Mas acho que deu para ver mais ou menos o que Maragogi tem para vocês. Maragogi é um lugar dos deuses, é perfeito. Eu sou uma apaixonada por a cidade aqui e nós vivemos na pousada Sol e Mar. A pousada Sol e Mar, ela tem animais e tu pode interagir com eles. E isso é muito bacana porque é um prazer tu colocar uma arara no braço, tu colocar uma cobra no pescoço. Eles têm umas piton albinas lindíssimas. Depois eu vou fazer uma montagenzinha para colocar as fotos da minha irmã com ela. Muita gente tem medo. Mas não há motivo para medo não, gente. Elas são mansinhas demais. E a pousada está em reforma. Então ficou um pouco difícil a gravação porque não deu para ter uma continuidade. E esta senhorinha aqui ainda não sabe fazer edição. Eu juro que eu vou aprender a fazer edição, tá? Para ficar tudo bonito. E no mais foi isso. Barra Grande, Maragogi, Nordeste Brasileiro, Brasil. Nós temos coisas muito lindas aqui que podem ser vendidas como cartões postais do Brasil. Eu sou uma doida pelo Nordeste, uma gaúcha doida pelo Nordeste. E era isso. Sem contar daí que eu não gravei direito quando eu estava em Recife e Olinda, porque é muito difícil eu colocar vídeos de lá. A internet dos flats são péssimas. Mas, em Recife, a gente esteve na Praia da Boa Viagem. É um lugar caro e não tem a beleza que tem Olinda. Tem nome, mas Olinda sim. Olinda é fantástica. A gente ficou numa pousada que era um convento. A igreja que tem lá, dentro dessa pousada, é uma coisa muito, muito linda. E a dificuldade da gravação lá dentro dessa pousada é que, por mais que tu queira falar alto, tu não consegue. Em ti, não consegui falar alto. É um lugar muito calmo, muito tranquilo. E eu aconselho quem puder, vá a Olinda, venha a Maragogi. O Nordeste tem coisas lindíssimas para todo mundo. Aí vai dizer, ah, tá desfazendo do Sul. Não, não estou. O Sul é fantástico. Eu acho que Gramado é o lugar mais lindo do Sul. É uma cidade que tem... É completa. É estar na Europa, dentro do Brasil. Mas é linda no inverno. Tem neve. O Natal, luz de lá, é muito lindo. E é isso só que eu tenho para vocês hoje. E dizer que eu estava com saudade de gravar meus vídeos, que tenham dado o atarefado, eu ando com a minha mana e... Aí a gente acha muita coisa para fazer, tá? Mas, beijos, beijos, beijos no fundo do coração de vocês, tá?